Sejam muito bem-vindos a um Fredy mais 10 Que que é isso, Matheus? Passei um coelho Mas até aí, você me prometeu uma caracterização, um cenário de Páscoa Verdade E olha o que você descolou Você descolou três orelhinhas E você acha que tipo, seu trampo tá feito Não, mas você vê que ele vazou, inclusive O cara que fez esses bagulhos Era o delay Ele vazou Mano, a gente pegou e falou Porra, essa semana tem Páscoa, né? Domingo agora, é Páscoa Pô, vamos caracterizar o cenário temático É isso aí, ó Dá um giro nas câmeras aí Tá pior que o filtro, né? Mano, tá muito ruim isso aqui Mas explica aí, temos aqui ovinhos, Paulo Qual que é a fita? Como é Páscoa, tem ovinhos, né? Aham Cada um desses ovinhos tem uma surpresa Pode ser ganhar chocolate Ou pode ser levar uma picanha Levar uma chuteirada Quem quer uma dupla Vai distribuir ovinho de chocolate no tanto Vestido de coelho Não, não conta, acho que não conta Já contei É, então Mas aí tem outros Tem, tem outros Então não conta Todos você criou Todos eu que criei Tá, beleza Acho que a gente, mano, já podia sortear cada um ficar com um na mão Eu gostei da pintura do ovo rosa Tá bem bom? Muito bom também Nossa, passa o pau pra fuder mais Então vai, vamos Eu também vou participar da Brinks Finge que tá sorteado Fecha o olho aí Tá sorteado pra caralho Isso Fecha o olho e não pega Deixa eu pegar um ovo, hein? Pega a boca Pega meus ovos, Chico O crack não pega porque ele não tem também O crack? É, ele não tem ovo É verdade, hoje tinha que ser o dia do crack em vir Mas tá o parço que derrubou o crack Que inclusive pode pegar também Pode pegar também, parço, na verdade Entra na Brinks aí Mexe, mexe, mexe Esse ovo é uma bosta Mano, é uma merda, mas não abre E não é pra ficar olhando Então vamos começar aqui Vamos para a décima Fiziche Pior que tá me dando um negocinho De já querer saber, tipo, se eu me fudir ou não É, mas vamos aos poucos, né? Tá, vai Aprendendo a dividir Já sabe o que vai cantar? Olha, é a estrutura, né? Podia cantar o restante dessa canção? Deu? É Poderia Aprendi na faculdade E eu vou te ensinar agora Choo Opa Choo Que ritmo, hein? Bom, vamos lá, vai Então, foda-se Chico, abre seu ovo Já me dá um negócio É isso, do nara É isso Levaram o esporro do Bolívia fake oficial É que assim Eu preparei um Bolívia Que eu precisava que alguém xingasse Quando eu não crio os bagulhos A chance de vir uma nerd Eu não entendi É muito grande O que que é isso? Pergunta pro seu diretor aqui Ô champs, o que que é isso aqui? É que assim, eu falei Páscoa tá em família E a nossa família não tá completa se a gente tiver o Bolívia Ah Mas por que um fake? Ah Porque o Bolívia não quis participar Não quis, né? Eu chamei o Bolívia oficial, né? Aí você inventou Quem tomou o esporro foi ele no caso Você chamou oficial Então vai, faz sua palhaçada Antes que eu me hit Deixa eu buscar É porque a Lu coisou A Lu que tá com ele Eu tô com medo Eu tô com medo Ah, chegou Eita Eita Como que é essa pessoa? Senta ali, você tem que dar um esporro no Chico Não, só se identifica Pegaram uma pessoa na rua De novo E empregaram Igual o Bira Eu? Então esse Bolívia tem que dar um esporro no Chico fake Tem que dar um esporro no Chico FÁSIL 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 Ele tá com medo Caralho, eu peguei um ator sem querer A gente manda o Chico pra caralho FÁSIL 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 Ninguém tocou ele desse jeito. Eu não entendi esses porra. Quem que é o Bolívia Fake of Self? Bolívia. Por favor, reveres. Identidade. Puta, mano. Quem que você tremeria em conhecer, Chicão? Eduardo Starbush, obviamente. Porque eu não conseguiria trocar ideia, então... Você não conseguiria trocar ideia com o Starbush. Vamos fazer isso. Para, para. Liga pra ele. Caralho, Edu. Serve assim? Mano, é tipo sonho. É sonho. Eu vou chorar. Vamos lá no Instagram. Não, 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 não. Não faz isso. Hashtag o Chico te ama. Já sei. Eu tô vendo pela falha na barba. É sério, mano? Eduardo Starbush, o Chico um gonha. Henrique Pedrotti, ator. Para, para, para. Ele é muito seu fã. Para, para. A ponta dele ficar altamente sem graças. Para, para. Então ele queria muito te conhecer. Pô, para, mano. A gente sabe como? Não, não, não. Tem que ficar altamente. Tenga! Vá, chegã! Vá, chegã! Tudo bem, gente? Como estão? Como estão? Bem, tranquilo. Seja bem-vindo. Valeu Edu, pô, obrigado por ter vindo, mano. Tamo bem. E aí, cara? O quê? Pô, vai tomar no rosto. Eu fiquei feliz se você gosta de mim, eu achei que era zoeira. Pô, eu tô com o coração. Caralho, velho. A galera falou, eu falei assim, não, zoeira. Esse homem gostando de mim não faz nenhum sentido. Eu não tô acreditando. E aí eu comecei a curtir os vídeos dele assim, e falei assim, pô, moleque, é bom pra caralho. Me curtindo, a moral é minha, né? Fiquei muito feliz, obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo amor. Que demais, bicho. Tá amagrecendo, é? Perdi 8 quilos. Pô, Edu. Só te explicar o programa, esse é o Fred mais 10. A gente pega 10 lances que viralizaram com relação ao futebol, tipo, são os mais bizarros. E aí a gente fica comentando aqui e falando mesmo. Pô, dificil, né, trabalhar com você? Aô, quem que fez isso aí? Tá, agora vamos conversar. Fui eu que fiz, foi ele, porra. Ele mandou uma mensagem pra mim, pegou e falou, mano, vi a história. Pô, mano, de verdade, cara, eu tô muito feliz de estar do seu lado. Você mudou minha vida pra caralho. Eu comecei a estudar teatro por sua causa. Eu comecei a estudar pra caralho. Eu sei tudo da sua vida. É o que você se tornou, tá vendo? Tinha tudo uma outra referência. Tem que fazer peça junto, então. Ah, vai tomando. Não, meu irmão, vou fazer. Você é um talento que nem você chegou aqui de Itagéria e agora é estrela. É isso que você é, entendeu? Vai tomando coisa. Este é o arquivo confidencial, bicho. Pra ser uma nação. Eu chamei ele pra ir na sua peça semana passada e ele não quis. Ele falou, não, ele chama no palco. Pra que ele me chama? Mas eu só chamo quem quer ir. Não, eu já fui. Inclusive vocês estão convidados, hein. Pô, já dá um recado aí, Edu. Até o final. Eu não ia falar, não, que não vai ser coisa, não. Mas no Procopio Ferreira, na Augusta, até o final de abril ali. Primeira semaninha de maio. Aqui em São Paulo, hein. Exatamente. Se você falar que viu aqui... Mostre esse print aqui, ó. Se você vê esse print, você paga meia. É isso, mano. E o Edu foi da hora pra caralho de colar aqui no programa. Então a obrigação que a nossa galera tem é ir lá no teatro assistir a peça dele. Não, não é assim, não. É obrigação. Eu tô obrigando. Eu posso obrigar. Você não pode, agora é obrigação. Calma, Steve. Vamos soltar o programa. Aprendendo a dividir. Vamos ver o que aconteceu com esse menininho. Pô, ela tá rolando ali pra... Meu Deus do céu. E ele levantou? Ele deu mortal? Caralho. Essa dividida aqui. E o juiz não deu nada. Não deu pênalti, não deu porra. Ele caiu em pé. O maluco deu mortal. Não, não caiu em pé, não. E os malucos aqui da escola... É muito legal quando tá esses malucos assim. Parece uns figurantes. Olha isso. A reação do primeiro. Olha aqui. O da hora disso aqui é que dá vontade de contratar esses caras, sabe? Tipo, do... Turn down for what? Tipo, pra andar com você na rua, tá ligado? Tipo, na vida assim, tá ligado? Tipo, eu falo algum bagulho e os caras... Mas os amigos não fazem isso, não? Mano, não. Você queria uma galera gringa. Você queria uma galera gringa. Isso, mano. Entendeu? Os caras, tipo... Os caras que saem dançando. Tipo, os caras que quando rolam as enterradas na NBA, os caras saem tipo... A gente podia contratar esses caras, tipo... Ê, caralho. Tu é galã, né, moleque? Isso. Tá bonitinho de regata. Bom, vamo lá. É... A história dessa foto é que, mano, eu namorava nessa época, né? Ó, vamo tirar uma foto. Porque nunca o... O namorado... É, a gente quer viver, pá. O namorado sempre pega... É, vamo lá tirar uma foto. Fala, vamo lá tirar uma foto. Beleza. Aí eu falei, posso tirar com a bola? Aí eu peguei a bola aqui. A foto tá aparecendo aí. Só que ela pegou a foto. Tá, agora vamo sem a bola. Ficou uma coisa modelinha. Essa sua expressão é uma coisa mais floripa, né? Mas o problema é que eu sei o contexto, entendeu? Então eu olho essa foto e falo, pô... Mas o público não sabe, cara. Agora sabe. Agora você acabou com o seu... Com o modelinho, tá? Desculpa. Então vai, qual que é? Vai ter uma posição minha? Não. É porque... O que que tá escrito? Lê como você lê. Ah, não. E aí? Posição. O que que vem? Ah, agora... Ah, não. Entendi. Ah, é um time de varja, né? Os laranja aqui. Porque nenhum time profissional faria um uniforme tão feio. Contra um time de anão. Ó o anão. Tá, porra! Cara, por que, mano? Por que o... Porque pro anão pensar em um gol de cobertura... Porque assim, tipo, eu tenho uma altura regular, né? Entendeu? Tipo, pra ele ver a possibilidade de fazer um gol de cobertura, ele tem que ser muito mais visionário. Bota o som da galera aí, Chico. Eles berraram o chumim, chumim, chum flag. Hehehehe. Cara, ele tá lotadaço. São tipo os mini globetrotters do futsal. Então, são mesmo. Ah, você tem essa informação? Pausa, Chico. Fui atrás, né? Pesquisar sobre esse time. Sim. Que deveria ser algo. Aí... Eu procurei, achei um time de anões. Chama Gigantes do Norte. Inclusive, é um time profissional de anões. E eles... Não, pera. Eles são anões profissionais ou é um time profissional de anões? Eu acho que qualquer anão que é anão é profissional anão. É um anão profissional. O que? Que anões tem dificuldades absurdas, assim, que a gente nem imagina. Tipo, pegar toalha de banheiro de hotel, botar mala em negócio de avião. É que a gente brinca. É que nem, por exemplo, eu sigo os moleques do banheiristas lá. Eles moram com o Tarobinha, que é um anão. Às vezes, eles tão, tipo, fazendo uns stories, eles mostram o anão tomando banho. Imagina pra um anão ligar o chuveiro. Entendeu? E até a água cair nele, tipo, dependendo do calor, ela já evaporou. E aí, tipo, também ele tá escovando o dente, ele sobe na privada, assim, e tal. Tipo, ele vai se adaptando. É igual a gente. Quando a gente quebra a mão, a gente se readapta a usar outras coisas. Não, mas tem um anão pirulito, que fez o pânico até... Ele tem uns dedinhos pequenininhos. Então, tipo, pra ele tomar cerveja, ele pega com as duas mãozinhas, sabe? E é muito charmoso isso. Tem o seu charme, seu amigo. Não, lógico. E as mulheres? Mulheres gostam de anão, cara. Você testemunhou alguma? É que a sociedade não costuma falar sobre isso. As mulheres se amarram em anão. Tô falando sério, cara. Algum dos anões do pânico já pegou uma paniquete? Meu irmão, o Pedrinho, conhece o Pedrinho? Anão Pedrinho? Sim. Amigo de Neymar? Sim. Pedrinho? Não, não as paniquetes. Porque paniquete, pra mim, é qualquer menina muito bonita que você fala assim, Que isso? Nem dá pra olhar direito, que você já... Dá uma... É melhor você não olhar. E o Pedrinho, ele é pegador. Não sei de paniquete, talvez, mas eu sei que ele é pegador assim. Já fui pra balada, ele fica numa altura boa também. Isso é verdade, já foi. Aquele piercing, piercing. Ele já sabe que ele tem piercing. Ele é maravilhoso. Ele sobe nas cadeirinhas. A primeira coisa que ele faz é subir numa cadeirinha. Cara, eu fui pra Las Vegas, eu já casei com o Pedrinho em Las Vegas. A gente foi pra Las Vegas, ficou muito bêbado. Foi numa balada lá e ele sumiu. Daqui a pouco, eu tava com o Tiesto, assim, em cima do negócio do Tiesto. O Brasil é o país que mais consome pornografia anã na América Latina. Olha só, que aula de anão. Jamais imaginaremos. Vai pra próxima, Chico. Não, mas a informação faltou. Ah, é verdade, Chico. É verdade. Não vamos deixar você estudar à toa, né? Conta pra nós. E o ponto é que esse time é do Pará. E eles, às vezes, representam o time de futsal do Brasil na categoria de anões. Eles até jogaram o Copa América contra a Argentina dos anões e perdeu também. Perdeu? Perdeu, mas é que é uma coisa, assim, é realmente... O Messi mesmo jogou, né? Na posição número 8, comemoro mesmo. Saudades do nosso querido Marinho. Mano, não sei, eu acho que eu ouvi algum jogador falando que, mano, que o Cristiano Ronaldo racha o bico com esse vídeo. É mesmo? É, mano. Alguém que jogou com ele, algum bagulho, falou. Tipo, você fica imaginando o Cristiano Ronaldo assistindo o Marinho falando, que merda, hein? E, tipo, repetindo, tá ligado? Imaginando ele assistindo de sunga ou como? Puta, mano, falando nisso, vai ter ele aqui? Não vai. Por que não vai? Porque vai estar próxima, vai. Não, porque, mano, ele postou uma foto com a sacola pra jogo, que, meu Deus do céu, mas... Cristiano Ronaldo? O quê? Mas é um saco... Mano, é uma galera de saco. Mas ele é brilhoso assim? Vou colocar, a posição número 8 é a sacola do Cristiano Ronaldo. Bota aí, Chico, no Instagram dele. Vamos comentar a sacola do Cristiano Ronaldo. É, na banheira. Não, que ele primeiro falou, recovery feita. Tipo, sei, ele tava fazendo o quê? Gelo no pau. Sem gelo que você vai ver foto, tá bom. Essa aqui. Não tá parecendo nada, pô. Você que tá imaginando o saco aí. O que é isso? É um homem de perna aberta, cara. Uma caçacola pra jogo. E pra direita. Não, eu não tô falando que é zoada, eu tô achando maravilhoso. Não, meu jogo tá não. Você vê que essa cueca aí, ela quer a cueca que sobe um pouco ali. Tá vendo? Tem uma costura no prepúcio ali, ó. Tem uma costura exatamente embaixo. Exatamente. Esse tipo de cueca, ele levanta o saco. E ela dá uma encorpada, filha. Ela deixa a gente aqui. Eu já uso uma cueca boxe, é mais pra short. Então, já fica uma coisa mais... Mole, mole. É, mas é bom também. Não, mas o que eu fico pensando, primeiro. Quem tirou essa foto? Segundo, ele ganhou o presente do Faustão. O relógio dele na parede da banheira. Terceiro, ele sentou, mano, exatamente entre uma banheira e outra. Então, tipo, já não deve estar uma parada muito da confortável. Não, olha só. Você percebe que tem um vão entre a plataforma ali, ó. Entendeu? Então, ali, onde você imagina que dói, tá totalmente tranquilo. Mas não tá, tipo, uma parada meio... Deve estar, tipo, dando uma gangrena na perna. Deve estar formigando um pouco. Você vê que a veia tá um pouco saltada. Não, mas ele tem veia saltada em tudo. Você tá falando de Cristiano Ronaldo de forma tão sensual, cara. É porque tem todo um, entendeu? Eu, porra, pago um pauzão. Ele é sensual, ele é sensual. Ele é sensual. Eu não acho sensual, mas eu entendo onde as pessoas acham sensual. Mas quem seria um cara sensual pra você? Cara, eu gosto muito de viola. O cara de viola? O viola, jogador. Viola. O Romário eu acho sensual. É, eu acho Romário sensual pelo jeito dele, cara. Você parece um pouquinho o Romário. Já não te falaram isso? Copiava, sempre quis copiar o Romário. Meu pai jogou bola já. Meu pai jogou profissional já. Jogou onde, seu pai? Meu pai jogou no Fluminense, no Botafogo. Caraca, que da hora. E você torce pra algum time ou porra nenhuma? Eu torço pro Flamengo por causa do Romário. Porque eu ficava vendo o Romário jogar. Meu pai era vascaíno, então ele me dava tudo do Vasco. Cara, seu pai jogou no Botafogo, no Fluminense? Torce pro Vasco e você torce pro Flamengo? Sim. A religião da minha família é mais complicada. Vou falar da fé da minha família, mas não é um papo de outra coisa. Eu começo a tentar puxar o assunto, vocês... Ele começa a focar e eu desisto, sabe? Não, eu quero não falar sobre isso não, eu acho. Eu imagino, tipo, quanta coisa vai passando na sua cabeça ao mesmo tempo. Você vai falando uns bagulhos e vai pensando em outras. Isso é da hora vir de pé. É por isso que eu sou depressivo. Olha... Cara, você acariciou agora o torso, o colo. Aqui? Você tem alguma coisa pro Cristiano Ronaldo assim, cara? Mano, tem muitas. Tem vários. Ele ficou alucinado pelo Cristiano Ronaldo. Posso te mostrar uma parada? Pode. Você vai abrir a perna igual? Quase. O que é o que? Só que foi ele que autografou e eu... É que eu tenho metade Stepaner, você tem metade Miele. Tipo, o que você é do Chico Cristiano Ronaldo é pra mim, entendeu? Você tem uma caneta aí? Você tem uma caneta? Tem uma caneta? Eu pego. Eu vou desenhando o corpo do Chico pra vocês obrigarem ele a tatuar. Então Chico tira a camisa por gentileza. Já que eu sou tão seu ídolo, né? É meu autógrafo, cara. É, não vou fazer aqui nada. Como não? Olha a surpresa que a gente preparou pra você, Chico. Não, é um mínimo. Primeiro é tatu. É um mínimo. É primeiro é tatu, pô. Segunda, tem a estrelinha do Botafogo aqui. Ah, boa. Onde eu posso? Onde eu posso? Não, você que sabe. Não, você que escolhe. Você que escolhe, Chico. O que você vai ter que fazer? Aqui, ó. Igual a todo Stepan. Boa. Mais pra cima, mais pra cá, mais pra cá. Mais sem pelo aí, isso. Pra ficar bonito. Aqui no sem pelo, né? Isso. Maravilha. É mais valioso. É uma rola? Não, moleque. É mais susto. Na posição número minhoca com cãibra temos... O que que tava escrito? Desculpa. Caneta na tua mãe. Era o que tava escrito, cara. Tá escrito caneta na minha mãe? É, moleque meteu em batavaca ali, ó. A piada é essa? Com a tua mãe, especificamente. É que assim, a entrega não foi boa da piada, entendeu? Porque teve um atravessou ali, cortou... Entendi. Mas a entrega... Então vamos rebobinar. Não, agora já foi. Então vai, como é que isso é? Caneta na tua mãe. Não, mas é que agora já foi mesmo, assim. Até cortei ali na foto achando que ia... Pra um pá, causar um... É, pra surpreender o povo que tá em casa, entendeu? A gente estragou. Maravilhoso, vai. Olha a caneta na tua mãe. Tá passando. A vaquinha ali. O mano mete um três dedão e ele dá uma caneta na vaca. Mas cê vê que a vaca dá um tropicão antes ali um pouquinho. Pensebe só, agora, ó, ó. Ela tá uma aceleradinha, ó. Dá uma aceleradinha. Ela dá uma andada rápida mesmo. Mentira, eu acho, hein. Será que é fake essa porra? Não é possível. Mas não tem, pô. É uma vaca. É a tua mãe. Não tem. Ela... Não é possível, mano. Volta aí. Vão ter que chamar, tipo, o detetive virtual do Fantástico, tá ligado? Porque, mano, assim, tem essa parada no Instagram e tal. Tipo, o Sean Garner faz muito bem, a Raquel Freestyle já fez e tal. Tipo, de você chutar a bola no meio das pernas das pessoas. Agora, de uma vaca, eu nunca tinha visto. Tem aplicativo já que faz isso, cara. De montagem? Pô, meu irmão, tem aplicativo de tudo, cara. Você acha que eu tenho aplicativo de montar de botar da caeta na vaca? Caralho. Pô, agora eu fiquei desapontado. É montaginha. É montaginha, cara. Comentem aí se vocês acham que foi montagem ou se realmente é uma vaca de verdade. Vai. Não, a vaca é de verdade, pô. Bota foguinhos. Esse é um compiladinho que a gente trouxe aí pro Brasil. Só. Não tem minha mãe. Não, sua mãe tava no outro. Tá. Filha da puta. Ainda é montagem com a minha mãe, né? E a maquiagem? Olha aqui, senhor. E é uma sandália. Meu Deus. Sandália. É um sapo de lixo. É um sapo de lixo, caramba. Cara, eu mudei o adulto que zoou a criança. Eu quero que você tenha um sapo de lixo. O que é que eu tô falando? É um sapo de lixo. É um sapo de lixo, caramba. E é um sapo de lixo. Tá vendo? Vai abrir. É um sapo de lixo. Vai abrir. Tipo, vem aqui que tá filmando. Tem que nem me me botar essa bilhete, né? É. Calma, calma. Um, meu Deus. Pega aqui dentro, hein? Eu acho que você não vai gastar. Mentira. Olha atrás! Olha atrás! Por que ele tá achando quem ganhou a camisa? Porque é do Botafogo. O Beira tem essa informação. Eu tenho essa história. João Vitor, que é o nome da criança, 9 anos, ele é fã do Gatito, goleiro do Botafogo. Inclusive, depois desse vídeo viralizar, ele chegou, na última rodada do Carioca, a entrar no campo com o Gatito. Não teve uma parada antes que, tipo, que resultou nisso? É. Eu quero demais você, né? Tô te trazendo algumas informações. Essa, de fato, vai faltar. É muito bom que ele tem o tempo dele, né? É isso. Tem mais um Botafogo em cima? Tem mais dois. Tem mais um Botafogo em cima. Se acorrou, se acorrou, se acorrou, se acorrou, corrou, 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 corra dos um mareco, corrou. Ah, eles falam palavrão e elas falam assim... Isso é muito bom, mano. O problema é que vamos mostrar pra essa criança que ela apareceu aqui no programa, ela vai ver uns absurdos, a gente falando com uns palavrões, ela vai fazer... Ela vai ficar choque. É muito Faustão quando ele tá comentando mais baixo alguma coisa? Esse frame, ela tá a cara do Faustão mesmo. É, que ela vai... Ô, seu cunhado. Vai, Dica. Qual o seu time, amigo? Fala. Pausa. O que tá acontecendo? Por quê? Por que a mulher tá perguntando qual que é o seu time? É, então, uma mulher que sabe disso. É, aí é que é a surpresa. Ele reagiu exatamente igual a você agora, cara. Ele falou assim, por que essa mulher que é a minha mãe... Tá me filmando, perguntando exatamente uma coisa que ela sabe que eu sei que ela sabe. Aí é a surpresa. Fala. Fala. Tá lendo. Ô, meu Deus, tá lendo. Tá lendo. Tá com o neguinho, sabe por que tu tá falando uma coisa do Botafogo? Meu pai que é viciado. O quê? O meu pai que é viciado. Ele foi muito honesto, né? Olha a mistezinha dele, por amor ao pai. Vai. Ah, tá, e seu pai tá obrigando a você que tá com a blusa do Botafogo. É? Ele vai ter um irmãozinho aqui ainda. Então, você é pautilha? Fala alto. Ah, tá. Você gosta do Gabigol? Você gosta do Gabigol? Você gosta do Gabigol? Você gosta do Neymar? A sua cara de preocupado corrobora com isso. É que assim, eu geralmente acho bom e você acha uma bosta. Esse eu tô achando uma bosta. Então... Pode ser que eu ache bom. Não, não, acho que é mais preocupante do que... Entendi, então vai. Acho que vocês discordem. Eita porra! Caraca, maravilhoso. só por isso. Aeee! Você viu que esse som que a bola fez foi uma parada de barreira do som. É um barulho de fudelo. Mano, fez um barulho de raquete de tênis. Doeu o paco caralho, e ela não falou nada porque eu não tinha feito merda. Vai, toma. Caraca, mané. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamo ver o próximo Ah, é um compilado de pessoas que jogam mal futebol Exatamente Quem mudou o SAC Eeeeeeêê 몰�il Esses são aqueles que Faustão reclama com a equipe Porra, velho Esse é bem do sem graça Eu gosto muito de video cacetado É esse, mas vamo passar, vai Na quarta posição temos o Amigo do Tadeu. Hoje você gastou, né? É, que eu sabia que vinha humorista e eu falei... Ai, muito bom trabalhar. Você esqueceu que eu já perdi a graça. Tá rolando ali, time preto. Caralho? Caralho! Caralho, eu acho que eu sei fazer isso. Caralho, eu acho que eu juro que eu sei fazer isso. É um momento muito difícil. Vou explicar, olha lá. Porque, mano, ele vai querer fazer uma invertida de bola com a perna esquerda pra lá, só que ele coloca a perna direita. Muito perto da bola e ele dá um totózinho. Essa é clássica. Você viu que ele morreu, né? Não, isso acontece muito no futebol. Mas só que essa, mano, o maluco consegue. Olha isso. Ele cai de cara, cai de cara no chão, bicho. E ele já fica lá. Mas só que isso aqui não é morte. Isso aqui, ele morreu de vergonha. Não, então, eu também faço isso. O quê? Quando eu caio, eu fico no chão. O cara levantadinho aqui, o nosso olho tá muito assim... E você fica um tadinho, você fica, tipo, ridículo. Não, eu tomei ele um capote no hotel. Mostra aí, tá bonito. No Lollapalooza, aí a gente tinha um after aqui que a Adidas fez no hotel. Fui frear na escadinha aqui, assim, tava molhado. Mano, eu bati o coques aqui no degrau. Aí tá desse jeito aqui. Nossa. Caralho. Você se arrebentou. Você tá vendo o rosto da Roberta Miranda? Ah, você sabe como é que bota coques no lugar, né? Hum, mano. Dois dedão aqui assim, ó. É sério? No FUPS. No Boutiques. É, moleque, você tem que botar dois dedão aqui assim, ó. Aí você acha o coque e aí você dá uma... Já fez isso, não? Ah, não. Ah, não. Você tá olhando de um jeito, meio que o General Ronaldo. Não, eu tô olhando e tô torcendo pro meu não tá fórmula. É porque eu quase quebrei o coques uma vez. E aí fizeram isso. Perceberam que eu não quebrei depois de... Mentira. Na terceira posição... It's to fall the anus from the ass. Mais uma piada você tem que explicar. Não. Ah, porque assim, geralmente... Não, porque tá claro? Olha como o pessoal tá rindão. Não, sabe o que é? Eu vou te explicar. Você entendeu? Não, entendeu não. Porque não é pra entender ainda. Eu primeiro introduzo, aí o vídeo complementa a entrega da piada, entendeu? E aí... Então é só pra ficar incidente assim. Primeiro você tá entendendo se grito, é o meu inglês aí. Tá falando um preconceito antes de você ver a piada. É, então... Verdade, desculpa. Então tá bom. Então vamos aguardar. É que eu preciso decorar isso, entendeu? Vida de jogador. Olha o taradão que tá fazendo aqui. Tadinho. Vacila ficar falando das pessoas fazendo inglês. Muito vacila. Não, uma pausa. Vacila é você fazer isso do lado de uma pessoa, num quarto. O Fred é essa galera que eu não gosto do Twitter. Ele representa o espírito de porco. Isso é o máximo. Isso é a zoeira da vida. Mas é muito bonitinho, né? Você vê uma pessoa tentando aprender inglês. E aí, o Bertinho aqui assim, sabe? Aham. Mas, mano, imagina você tá querendo dormir e tal. Um maluco tentando aprender inglês do seu lado. Não, não tá querendo dormir. Isso aí é ceg da noite. Isso aí é ui da noite. Você não tá querendo dormir, não. Vai. Tá querendo aprender a falar inglês. Podia pegar um CD de primeira e ensino português pra ele. Direto e ele mete no Google. Ele falou isso pra mim. Nós vai lá, nós vai subir lá em cima, nós vai ganhar. É zoeira de colégio isso aí. É isso. Eu tenho a teoria que, tipo, que homem quando se junta, ele volta a ter 12 anos de idade automaticamente. A maturidade vai pro ralo. Não tem jeito. Você começa a pensar umas merdas. Você fala, caralho, eu quero... Como é que eu vou zoar esse cara? Como é que eu vou fazer alguém rir? Ele fica com um somzinho e fica repetindo pra aprender a falar. Eu só vi um cara fazer isso, aprender. Foi o Cacá, 26, ele aprendeu com essas fitinhas. Na época era fita. Mal o Cacá, né, velho? Cacá é bonito. Cacá não caga quatro vezes por dia. O Cacá nem caga. Quando foi fazer a matrícula, lá pra aula de inglês. Ele tá fazendo isso pra depois o outro cara ver. Falou assim pra ele, ó, tudo bem, você pode pagar aqui, mas tem que comprar o uniforme também. Aí o Leon, não, tudo bem. Eu, tá, tranquilo. A mulher entrou pra pegar o uniforme aí veio uma outra mulher. E virou pro Léo e falou assim, I am serve. Aí o Leon, ô, minha filha, pelo amor de Deus. Faz comigo não, que eu ainda não falo inglês, não. A mulher falou de novo, I am serve. Meu Deus do céu, meu filho, eu não falo. Aí a mulher falou de novo, ô, meu filho, tô te perguntando se é I am serve. Como é que o Fred demorou tanto tempo pra se revelar esse cara tão legal, né, velho? Ele deve ser assim sempre. É verdade. Não, mas tipo, ele deve ter... Os companheiros de time sempre acharam ele um cara muito da hora. Porque ele jogou aquela copa lá que ele não fergou, o Brasil odiou ele. E aí agora você vê que o cara é legal. Agora tá importando. Ele é muito legal mesmo, né? Porra, pra caralho, mano. O diabo, o Fred. Um abraço, papai Fred. Quero muito jogar, fazer um desafio com você. Na segunda posição, temos o narrador sem colírio. Só uma pausa assim, eu não entendi a piada. É porque aí era de caiu o cu da bunda. E aí em inglês... Ah, mano. Na moral, outra técnica que eu tenho é assim. Quando é boa, você valoriza. Quando não é boa, já passou tanto tempo que você esqueceu. Aí a gente vai pra próxima temporada. Na moral, foda-se. Vai, narrador sem colírio. Substituição, Bertinho. Saiu de campo, Fred. Faiado. Não julgou nada no Fernando. Tira. Aí você vai ficar com a galera morrer de raiva. Saiu de campo o Fred pra entrada do 99 Sassá. E agora o Dedé pagou geral pro Egidinho, viu? Pausa. Só pra contextualizar. Esse jogo foi 3x1 do Cruzeiro em cima do Galo. E o Fred fez os 3 gols. Então, tipo, ele tá sendo irônico aqui. Vai. Não levou ali. Deu uma bobeira. O Dedé pagou geral. Serenidade, Egidão. Acabou, não. 3x1 pro único time do estático que nunca jogou na CB. O que foi, Bertinho? Não, porque eu tô achando a iluminação do Independência muito fraca. Tá escuro. Você tá de óculos escuro, animal. Não, ele tá de óculos escuro. É verdade. Eu esqueci. Cara, isso é imbecil. Isso é idiota. Não, não é possível que é verdade. Isso acontece comigo pra quando eu me drogo, entendeu? Trabalhando assim, meu irmão. Fica cozer com o Vanucci, né? Não, assim. Eu conheço o pessoal da 98 FM, principalmente o Aldroaldo. 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 Adroaldo. Eu sempre erro o nome dele, o Sacachorro. E, mano, se fosse, tipo, aos 10 do primeiro tempo, beleza. Mas, aos 36 do segundo tempo, o cara não reparou que ele tá de óculos escuro? Olha, cara. Não é uma piada interna, não. Não seria uma coisa que eu vou fazer isso aqui pra ficar a rir de mim. Mas, lembrando que isso é uma rádio, né? Se ele falasse isso fora do ar, não ia ter graça. Se ele fingir que aconteceu de verdade, as pessoas riem de verdade. Ah, entendi. Foi, tipo, meio pastelãozão. Não é um tipo, né? Não é um tipinho? Porque não é um programa que mistura também com um pouco de humor? Sim, é de humor. Faz sentido porque começou às 4 da tarde o jogo. Aí, 36 do segundo tempo e já tá escurecendo. Pode ser. E ele tava com... Antes ele tava com óculos. Só óculos. Nossa, mano. Faz sentido. Você foi muito bem, né? Foi muito bom. Obrigado. Vou bater palmas pra ele. Mas, aí, você acha que é verdadeiro ou você acha que ele fez uma piada só pra ser engraçadão? Eu? Agora acha que é verdadeiro. É, eu acho que foi real. Não foi armado. Mas pode ter sido também. Gostei da sua opinião que você é um cara que tem firmeza. É firmeza. Cravou, né? Cravou. É isso. Com a bunda virada pra lua. Foi louco, hein? Se for o lance que eu tô pensando, é em 2016. É ele mesmo. 16? E é porque o pessoal mandou. O pessoal de casa aí mandou. O pessoal de casa... O pessoal mandou. É mentira? Ele tá mentindo? Eu acho que é... Arroba Tiesco 3. É o Tiesco que tava com o Pedrinho em cima do pau? Tá certo? Eu ia fazer essa piada só que eu... Assim, eu acho que não merece a primeira posição. Ele já aconteceu há um tempo. Você tem a informação, Bira? Tenho. É... Alfa... Zaybe... Como é a interação? Olha, no seu tablet. Tá papel bosta. Alfa e Zaybe. Esse time do 08. Imagina esse moleque com 70 anos. Alfa e Zaybe. Esse time do 08. É um time da área saudita. Hoje tem outros brasileiros que jogam lá. No caso, Denilson, lateral esquerdo, que era do Atlético Mineiro. Essas são as informações? Porra! Se eu tô falando que o jogo é antigo, eu queria saber quando ele aconteceu. Ahn... Esquisei a nota, né? A gente não tem. Olha, é o seguinte. Vou revelar aqui. A gente achou, no começo, que era uma coisa nova. E aí, eu percebi que não era. Escolhi não revelar pro Bira. E tentei... Acobertar. É, mas é de... Eu tenho a informação de setembro de 2018. Você tem a informação? Tá, tudo bem. Já rolou, mas assim... Eu acho que não merecia a primeira posição, porque já aconteceu faz um tempo, né? Mas eu acho que às vezes vale a gente colocar uns lances clássicos aqui também, engraçados. Vai ter que ir devagar, Chico. Porque isso é uma coleção de bosta, assim. Pegaram uma série de merdas e colocaram nesse lance. Porque olha lá. Cruzamento. O goleiro já perde o tempo da bola. Olha lá. Ele pula aleatoriamente e toma embaixo da perna. Lembrando que é o time de vermelho que tá querendo fazer o gol no time de amarelo. Que é importante pontuar isso. De vinho, né? Eu também não. Então tá bom. O time de vinho tá querendo fazer contra as tigresas aqui. Aí beleza. Porque o goleiro já pulou sem tempo de bola aqui. O cara evita a saída. Ele vai tentar pegar a bola e joga a bola na cabeça do cara. Aí ele fica com medo de fazer pênalti. Ele fala, opa, estou muito longe da minha meta. Preciso voltar. Aí o maluco cruza na área. O goleiro falha. A bola passa por ele. Meu Deus do céu. O maluco vai chutar. E olha isso. E o maluco que tá caído. Tipo, que sentiu algum lance, alguma dor ali no meio do lance. Para numa posição que não é a que evita a saída. Mas só que ele resolve se mexer. Olha lá. Mano, é muito louco isso. O goleiro parece uma criança. Ela precisa de bola, sabe? Não sabe o que faz. Acho que o molequinho flamenguista. Barra bola tafoguente deve pegar mais no gol do que esse maluco. Porque olha isso. Ele não acerta nada esse goleiro. O cruzamento do cara é ridículo. E ele consegue frangar e jogar a bola por baixo dele mesmo. Mano, é uma coleção de coisas. Porque volta aí, Chico. Que o maluco vai chutar pro gol porque o goleiro tenta evitar. Ele erra o chute. O maluco chuta, a bola pega no calcanhar desse cara e vai diretamente na bunda do maluco que evita o gol. Não foi na bunda. Foi no cox. Foi no cox. Esse cox tava no lugar. Tava. Quer dizer, ou tava fora do lugar. Mas tava fora. Ele tava fora do lugar porque ele evitou o gol da própria equipe. A dor foi do cox fora do lugar e a bola deu ajeitada pro cox. Então aqui já desenvolvemos uma outra técnica que talvez não seja tão invasiva. Às vezes não tão gostosa. Já fez alguma coisa anal? Eu nunca fiz, a gente não sabe. Depende. A galera que faz se amarra, né? É. Já fez? Eu não, velho. É porque aqui a gente tem um trecho que chama Contos de Fodas. Tem alguma história anal assim que você se recorde? Tenho quase uma história anal. Quando eu era criança eu tava quase enfiando uma bique no meu cu. Ah, tem uma história anal sim. Aí essa história anal foi a primeira história anal que eu tive. Eu tava quase enfiando uma bique no meu cu. Minha mãe viu e falou assim, que isso? E aí na hora meu cu, foi a primeira vez que meu cu fechou. Opa. Eu queria muito agradecer a presença de Eduardo Esterva. Não, é uma história de cu maravilhosa. Ah, tem? Não, velho. Edu, de verdade, mano, a gente imagina que sua agenda, mano, seja concorridíssima. E, mano, quando você me mandou uma mensagem foi tipo, mano, quando a gente falou aqui no programa, a molecada já foi no seu Instagram, começou a comentar pra cara... Pô, cês tem, cês tem um vírus ali na internet maravilhosa. Tipo, foi no mesmo dia, na quarta-feira, tipo, sei lá, o vídeo saiu sete da noite, umas oito e meia, o Edu já me mandou mensagem, falou, pô, quero fazer, acho ele muito fofinho e tal, não sei o que, quero fazer essa surpresa pra ele. Demorou um pouquinho, mas rolou então, mano, obrigado demais. Eu sou um cara que eu sou muito difícil de lidar com as pessoas, porque eu sou muito aberto, eu gosto muito das pessoas, então eu me fodo muito, isso mexe com as minhas energias, tem que tomar uns banho de erva, essas coisas assim. Você, eu sou meio médium também, eu acho que eu tenho sensibilidades. Você é um cara muito foda. Pô, louco. Você é um cara muito foda, não deixa esse filho da puta ficar de... Você é um cara muito foda, vocês são muito legais mesmo, dá pra sentir uma energia, sei que vocês têm um sucesso que, pô, faz todo sentido vocês terem, mas você é um cara muito foda, você tem uma energia muito foda, tomara muito, muito, muito mesmo que eu vida teu amigo. Não vira amor. Acho que chegamos de... Não, aqui a gente deu esse primeiro passo. O primeiro passo. Agora vamos fazer esse gol aí, tá na nossa mão. Pô, cara, de verdade, peço desculpa a nossa adiência porque eu não consegui render hoje. Que isso, não precisa disso. Eu consegui... Pô, fiquei emocionado mesmo. Pô, que bom, se eu não ficasse ia ser uma merda, eu ia vir aqui sem mensagem. Exatamente. Dá pra precisar de uma moralzinha? Não. Cê viu, não é porra nenhuma nada demais, cara. Eu só sei se esse moleque aqui é assim, ó. Não é, cara. Cê é muito, cê mudou minha vida pra caralho, de verdade. Que isso, vou parar por aí, então. Que momento forçante. E queria agradecer vocês, né, mano, que fizeram isso aqui acontecer e que assistiram esse programa. Então, mano, clica no like, se inscreve no canal. Continue mandando lances pra aparecer aqui no Fred mais 10 através da hashtag Fred10. Demorou? É isso, até semana que vem. Mudou minha vida também, hein, moleque. Tchau.